Wilson show antes dos gols da Série B, a camisa da torcida mais vibrante lá de Pernambuco. Olha aqui ó, a camisa do Santa Cruz e olha o Beck. Olha a camisa do Beck que jogou o Campeonato Pernambucano desse ano, ó. Camisa 10 o Beck. Camisa 10. Beck de camisa 10, porque eu sou o melhor do time do Santa Cruz. Como você entende de posições, o Beck com a camisa 10. Eu e o Pelé camisa 10, grande Santa Cruz, querido. É, o Pelé foi um grande Beck, é verdade. Tá na lavela do meu Aramis também, a Tati Saad tá pedindo pra mostrar. Homenagem à Ponte Preta, homenagem também ao Santa Cruz e ao Esporte Clube Bahia. Bora Bahia, minha porreta, e viva o Santa Cruz. Mas nos três jogos de ontem, foram marcados 11 gols na Série B, que a Band mostra pra vocês. Aqui não é só Série A não, é Série B também. E Série D com o nosso Santa Cruz. Vamos conferir, começando com a vitória da líder portuguesa, do Pelédino, que tem o apoio agora de campo e o time cresceu.